E aí, galera? Ramon aqui. Vou falar uma frase e você me fala se essa frase está correta ou está errada. I forgot my cell phone at home. Você acha que essa frase está correta ou está errada? Ela está errada, porque se eu for traduzir, vai dar. Eu esqueci o meu celular em casa, só que em inglês, se você esqueceu algo, você não pode falar onde você esqueceu. Não tem como você saber. Se você esqueceu, você pode ir lá buscar. Se você quiser usar essa frase com o forgot ou o forget no presente, você não pode falar aonde. Você simplesmente perdeu. Você esqueceu. Você não sabe aonde está. Por exemplo, I forgot my cell phone. Aí está correto. Eu esqueci o meu celular. Agora, se você deixou ele em casa, você usa a palavra left. Por exemplo, I left my cell phone at home. Eu deixei o meu celular em casa. Beleza? Espero que você tenha ajudado. Tamo junto.